Pena maior para quem agredir profissionais da saúde no exercício da profissão. Com a alteração do Código Penal, ofensas, desacatos, ameaças, teriam suas penas aumentadas em um terço. A matéria segue agora para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. A agressão a profissionais da saúde aumentou muito. No meu estado teve uma pessoa, uma médica, que foi esfaqueada grávida. Ela levou cinco facadas e a assistente social que se colocou na frente dela levou uma. A médica salvou, graças a Deus, mas a assistente social morreu. O senador Flávio Arnes ponderou, entretanto, que os estabelecimentos de saúde precisam estar preparados para acolher os pacientes. Eu acho que é uma coisa de mão dupla. Por um lado, a gente quer, com toda razão, preservar a segurança, a integridade. Tem que ser assim mesmo, do profissional da área da saúde. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar nesse povo todo que vai lá e fica agoniado, né? Quando alguém tem um problema de saúde, todos nós ficamos agoniados, a família toda também. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou o projeto para incentivar campanhas de primeiros socorros em escolas e lugares públicos nos casos de obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Os engasgos provocaram mais de duas mil mortes entre 2009 e 2019. As vítimas, crianças de zero a nove anos de idade. Nós temos mais de 100 mil ocorrências no Brasil de acidentes domésticos com crianças. Nós temos um registro de em torno de 1.900 falecimentos por ano por acidente doméstico. E a gente sabe que o engasgo, ele é agravante nesse episódio, nesses episódios todos de acidente doméstico. Os senadores também querem alterar a legislação para que a cirurgia reparadora da mama seja procedimento obrigatório no SUS e nos planos de saúde, mesmo que a deformidade não tenha origem de um câncer. Você ter uma mutilação, um seio mutilado e não poder reconstruir, colocar a autoestima da mulher quase no dedo do pé, né, Damaris? É muito ruim.